Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. As vendas do varejo cresceram 0,7% em novembro na comparação com outubro, informou hoje o IBGE. O aumento das vendas foi observado em quase todos os setores. Com destaque para artigos de uso pessoal e doméstico, móveis e eletrodomésticos e livros, jornais e papelaria, entre outros. O governo vai cumprir a regra de ouro em 2018. A regra impede a emissão de títulos públicos para financiar despesas, como o pagamento de salário da administração pública. Mas para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para que o Brasil possa cumprir os compromissos fiscais. A chamada regra de ouro das contas públicas tem o objetivo de evitar que o governo aumente o endividamento para pagar gastos correntes, como salários e despesas de manutenção da máquina pública. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda disse que a regra será cumprida neste ano, assim como o teto dos gastos públicos, e defendeu que a discussão sobre ajustes na norma deve ser feita no momento adequado. A nossa opinião é que não deve haver uma flexibilização ou uma suspensão pura e simples da regra de ouro. O ministro da Fazenda insistiu que a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a sustentabilidade das contas públicas. do país no longo prazo, inclusive para o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Em primeiro lugar, quando eu digo que a prioridade é a reforma da Previdência, isto é, em primeiro lugar, o fato de que a reforma da Previdência, a princípio, está marcada para ser discutida e votada agora, em fevereiro. Então, isso claramente é prioritário. Segundo, a reforma da Previdência é fundamental para qualquer planejamento fiscal de futuro. A reforma da Previdência é crucial para todos esses aspectos, seja o teto, seja o que todos chamam de regra de ouro, seja a sustentabilidade fiscal, seja a taxa de juros, seja a inflação, seja a risco Brasil no futuro, é absurdo. Então, o foco e a atenção principal é esse. Agora, isso não impede que outras questões, como mencionamos, a reoneração de folha, etc., sejam discutidas e votadas paralelamente. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou que, neste ano, o BNDES deve fazer uma devolução antecipada de recursos ao Tesouro Nacional, o que vai permitir o cumprimento da regra em 2018. Segundo Diogo Oliveira, neste ano, o governo precisa elaborar o orçamento de 2019 e os estudos indicam dificuldade para o cumprimento dessa norma. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é, por que o governo está tendo dificuldade com esta regra? Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. Então, como esse déficit não é um déficit gerado por um aumento dos investimentos, é um déficit gerado pelo aumento das despesas de custeio, de pagamento de benefícios, principalmente, Então, ele vai exatamente no sentido oposto àquilo que diz a regra de ouro. Por que nós temos que tratar disso em 2018? Por que essa questão surgiu em 2018? Porque nós temos que elaborar em 2018 o orçamento de 2019. As nossas estimativas preliminares são de que 2019 teria um desenquadramento da regra de ouro da ordem de 150 a 200 bilhões de reais. Ano novo combina com a busca de novos horizontes. Pensando nisso, muitos estudantes aproveitam esse tempo de férias escolares para buscar um estágio. Mas para aproveitar melhor a experiência, é bom saber dos direitos que todo estagiário tem. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias. Por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente, do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado, você chega... Eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são Cargo horário é máxima de 30 horas semanais. 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de dois anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário. Como vimos na reportagem, estagiários têm uma série de direitos. Mas têm deveres também, como cumprir a carga horária e as funções estipuladas em contrato. Em caso de problemas com a empresa contratante, o estagiário pode procurar um dos postos do Ministério do Trabalho. No site que aparece na sua tela, há uma lista completa desses postos. E para aprimorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, a Receita Federal lançou um novo portal na internet. O espaço, chamado de Serviços da Receita Federal, disponibiliza informações e acesso aos serviços públicos prestados pelo Fisco. Nele é possível ter acesso a orientações e serviços relacionados às pessoas físicas e jurídicas. O contribuinte encontra ainda vídeos informativos, avisos importantes e tem acesso direto ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, além de outras funcionalidades. Tudo para facilitar a interação com a Receita Federal. Ao modernizar o portal, o governo quer dar maior agilidade e conforto ao usuário que busca serviços e informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho a sua� Ihrerédica. NBR em Saúdeá de carguando. ấm eleg teraz asousem 00313232321626220240260DB İnsanio Acorde o link ao Caioarez Buirioresc çarede Gra Press na grazeira da NBR na internet. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.